Olá meus amigos do Youtube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática E hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico na numismática Que é a questão dos catálogos Qual o melhor catálogo pra você? Vamos apresentar aqui alguns dos catálogos mais práticos e mais objetivos De acordo com cada necessidade que você tenha Vale a pena lembrar que ainda estamos realizando a rifa de Natal Onde estamos disponibilizando para o vencedor Uma moeda dos direitos humanos Uma moeda da bandeira E um par de pau Exatamente, o vencedor levará tudo Se você ainda não adquiriu seu número pra rifa Entre em contato com o canal através do número que nós disponibilizamos aqui em cada vídeo Que é justamente o grupo Ciência Numismática lá no WhatsApp Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo conversar e estudar um pouco Essa questão de catálogo Que é uma questão bem polêmica Então vem comigo, tá show de bola Bom, meus amigos, vamos lá A primeira coisa que você tem que entender sobre catálogo É que cada um vai ser melhor de acordo com as suas necessidades e com os seus objetivos Ou seja, se você tem interesse em vender moedas Existem catálogos que vão melhor atender as suas necessidades Se você tem interesse de comprar moedas Existem outros catálogos que vão atender melhor as suas necessidades Então isso vai mudar muito de acordo com os seus objetivos Caso seu objetivo seja estudar moedas nas suas características físicas e históricas O catálogo que eu recomendo pra vocês é o catálogo de Rodrigo Maldonado Esse catálogo está aparecendo aqui na tela Aqui existe um arsenal de informações históricas e físicas das moedas muito interessantes Então vale a pena você adquirir esse catálogo Já em relação a preços Esse catálogo é um pouco surreal De acordo com a realidade da numismática no Brasil Em relação a algumas moedas Resumindo, os preços são de um tanto exorbitantes Então talvez esse catálogo não atenda as suas necessidades Caso você queira comprar ou vender moedas A menos que você já tenha um público Que esteja disposto realmente a investir na coleção Um outro catálogo mais acessível Tanto em preço quanto em informações de valores Caso você queira vender ou comprar moedas É o livro das moedas do Brasil De Patrick Amato Então este catálogo aqui é um catálogo mais acessível Ele não é tão caro caso você queira adquiri-lo Ele está custando em cerca de R$60 a R$70 Aqui você vai encontrar grandes informações de moedas Desde o tempo colonial ao tempo vigente É um catálogo preto e branco Você não tem aí a apreciação das moedas em sua totalidade Mas ele é muito rico em informações de cada moeda Inclusive dos valores de coleção Então este catálogo é o mais utilizado no mercado Em relação a venda e compra de moedas Do mesmo autor, Patrick Amato Temos aqui o catálogo das cédulas também Este catálogo já é impresso de forma colorida O que dá uma melhor apreciação para as cédulas Tem muita informação O preço deste catálogo também gira em torno de R$50 a R$60 Dependendo de onde você for comprar e com quem você for comprar O valor das cédulas catalogadas aqui neste catálogo Também são bem acessíveis e bem realistas Evidentemente que existem cédulas que realmente são exorbitantes Assim como existem moedas que também são exorbitantes Mas não é o catálogo que faz esse valor dos habitantes Mas a realidade de comercialização Então para moedas eu indico este aqui Caso seu interesse seja em comercialização, venda ou compra E também indico este aqui para cédulas Vale a pena ressaltar que estes dois catálogos Já estão no seu último ano de vida útil Exatamente em 2018 Estes dois catálogos serão atualizados Então caso você queira adquirir estes catálogos Eu indico você esperar um pouquinho Para que você possa comprar o catálogo já atualizado Lembrando que cada catálogo tem dois anos de vida útil Então este daqui já está na sua vida final Ele termina em 2018 e vai receber atualização Então vale a pena você esperar um pouquinho E um outro catálogo que eu indico E é o catálogo que eu mais estou utilizando no momento É o catálogo Amigo Este catálogo ele já não tem tantas moedas abrangentes Ele vai de 1865 até 2017 Mas ele tem uma cena de informações muito interessante E em relação a preços ele é ótimo São preços muito acessíveis e bem realistas De acordo com as atualizações mais recentes Este catálogo aqui ele é vigente até 2018 Ele também é colorido O que dá uma apreciação das moedas mais interessantes E este é o catálogo que eu adoto para fazer as minhas negociações Toda venda e compra eu faço a preço fixo deste catálogo Afinal de contas catálogo é para ser referência A partir do momento que você deixa essas referências de catálogo de lado Acabamos ficando sem referência nenhuma Então o catálogo que eu utilizo e indico é o catálogo Amigo Então esses são os três catálogos que eu utilizo De acordo com as necessidades e os meus objetivos de negociações Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Se você gostou deixe seu like, deixe seu comentário Para que eu possa estar trazendo outras informações para vocês Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida Veja nos comentários E caso você queira adquirir um destes catálogos O canal Ciência Numismática não vende catálogo Mas nós temos páginas parceiras Que podem estar disponibilizando estes catálogos para vocês a bom preço A primeira página parceira que nós temos aqui é de Rima Leilones Onde nós vamos deixar na descrição deste vídeo E também indico vocês a loja Salmito aqui de Recife E temos também Romildo Uma banca de revistas e quadrinhos aqui de Recife também Que faz essa transição de vendas e catálogos Então se você quer adquirir estes catálogos Vamos deixar o contato para vocês na descrição do vídeo Muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui Deixe seu like, deixe seu comentário E valeu, até o próximo vídeo